Muito boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas. Eu queria começar em meu nome, em nome do senhor vice-presidente, em nome de todos os deputados desta Comissão de Ambiente e Energia do Parlamento e em nome do Parlamento português, começar por dar as boas-vindas à delegação da Comissão de Ação Climática e Energia do Parlamento Alemão. Sabemos que os senhores deputados e as senhoras deputadas estão a fazer uma visita durante três dias a Portugal. Vieram com a primavera e o tempo ajudará certamente nessa visita. Para nós é um privilégio poder receber a delegação do Bundestag aqui na nossa Comissão e podermos ter esta sessão conjunta. Dizendo que o senhoras deputado, senhoras deputado, Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordneten, im Namen der, in meinem Namen, im Namen des Vizepräsidenten, im Namen der Abgeordneten, im Namen unseres Ausschusses, des ganzen Parlaments, möchte ich Sie ganz herzlich bei uns hier im Parlament begrüßen. Eu tive a oportunidade de convidar com o Sr. Presidente da Comissão, a quem queria saudar de forma especial a dinâmica desta nossa sessão. Os parlamentares portugueses e alemães terão a oportunidade de usar a palavra. Nós não temos muito tempo para esta sessão e o que pedimos aos Srs. Deputados não vai haver tempos formais, mas que utilizem até 5 minutos contando com a interpretação consecutiva para abordarem os temas também que foram pedidos pela Comissão Homóloga Alemã e que certamente os Srs. Deputados Alemães também trazem a esta sessão. Por isso, eu quero agradecer a todos os Srs. Deputados. Eu quero agradecer a todos os Srs. Deputados. Hoje, curiosamente, é o Dia Internacional da Poesia e eu prometo, não declarar que os Srs. Deputados chamar nenhum poema, é também o Dia Internacional das Florestas, tema que nós tratamos nesta Comissão e eu queria só muito brevemente dizer aos Srs. Deputados que Portugal foi o primeiro país do mundo a assumir o objetivo da neutralidade carbónica até 2050, compromisso esse feito em Marrakech já em 2016 e segundo a Comissão Europeia, tendo nós um conjunto de vicissitudes, desafios, Portugal é o país da União Europeia que mais avançou rumo a esta neutralidade carbónica e que está em melhores condições de cumprir os objetivos de redução de emissões até 2030. Curiosamente, hoje é o Dia Internacional da Poesia, mas eu prometo, que eu não vou dizer aqui um livro. Hoje é o Dia Internacional das Florestas, e isso é também um tema de nós, aqui em nosso Ausschuss, tratando-se de Portugal. Portugal foi o primeiro país do mundo, que se foi o primeiro país, até 2050, em relação ao Kólenausstoço neutral. Isso foi um o Provo, o que nós fomos em Marrakesch já em 2016, e Portugal foi o primeiro país, em consideração de as seguintes do Brasil. Português foi o primeiro país do Brasil, tinha o primeiro país do Brasil em relação ao Brasil. e Portugal está na melhor posição para acessar os objetivos até 2030. Portugal, como sabem, tem uma posição geográfica particularmente exposta no contexto das alterações climáticas e reconhece, e é discussão pública também neste Parlamento, escrutinamos aqui também a ação governativa relativamente às alterações climáticas e aos custos que penalizam a inação dos países perante estes desafios. Por isso é tão importante agir. O que é o governo de Portugal? Como vocês talvez sabem, é Portugal um dos países que são um dos países que sejam especialmente sobre o clima mudança e os seguidores do clima mudança. E nós, em nosso Ausschuss, vemos muito bem sobre o que a regiões do clima mudança e ofertamos também os custos, que nós devemos pagar todos, se não se for atendido. Portanto, isso é a importância de nós aqui. E mesmo para terminar, dizer que neste desafio estratégico que Portugal enfrenta, que a Europa e o mundo enfrentam as alterações climáticas, Portugal tem centrado muito a sua intervenção em quatro domínios, na mobilidade sustentável, na transição energética, na economia circular e na adaptação e valorização do território. Esses são temas também que temos trabalhado aqui nesta comissão e será importante para nós também ouvir os deputados do Bundestag relativamente a estas questões em concreto. Transição energética e mobilidade sustentável. E aproveito para dar a palavra depois ao Sr. Presidente para poder fazer a introdução, para depois começarmos com a dinâmica dos Srs. Deputados. Abschließend, sei zu sagen, also, dass bei dieser strategischen Herausforderung, der Portugal, Europa, der die ganze Welt sich gegenüber sieht, nämlich der Klimawandel, hier setzen wir also unsere Aktion auf vier Achsen, und zwar auf die nachhaltige Mobilität, auf die Energiewende, auf eine Kreislaufwirtschaft und auf ein gutes, nachhaltiges Management unseres Territoriums. Bei dieser Gelegenheit möchte ich also das Wort nun an den Vorsitzenden des Deutschen Ausschusses weitergeben. Recht herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, für die Möglichkeit, heute mit Ihnen und mit Ihrem Ausschuss die angesprochenen Fragen diskutieren zu können. Zu Beginn möchte ich mich ein wenig entschuldigen. Wir sind sehr locker gekleidet. Das liegt nicht daran, dass wir nicht genügend Respekt Ihnen gegenüber darbringen wollen, sondern wir waren eben in einem sehr interessanten Projekt, das wir besichtigt haben, nämlich das schwimmende Solarkraftwerk und das Wasserkraftwerk am Stausee Al Cueva. Vielen Dank. Ich möchte auch kurz meine Kolleginnen und Kollegen vorstellen, die auf dieser Reise sind. Es sind hier alle Parteien, die auch im Deutschen Bundestag sind, bis auf die Grünen. Die hatten einen eigenen Termin mit ihrer Partei, konnten deshalb nicht teilnehmen. Aber ich möchte sozusagen alle auch kurz vorstellen. Dr. Nina Scheer von der SPD, dann Markus Hümpfer, ebenfalls von der SPD, dann Oliver Grundmann von der CDU-CSU-Fraktion, Olaf Interbeek von der FDP, wo ist er, da ist er, genau, und Dr. der Reiner Kraft von der AfD, dann haben wir noch dabei unseren Kollegen Jentsch, der ist Secretariat des Ausschusses, und wir haben dabei von der Botschaft, wo ist er, Herrn Blaurock. Da, genau, Herrn Blaurock von der Botschaft. Das ist also unsere Delegation, ich selber. Mein Name ist Klaus Ernst, ich bin Mitglied der Linken. Dr. Wolfgang Jentsch, ich bin Mitglied der Botschaft von der Botschaft von der Botschaft von der Botschaft von der Botschaft. Dr. Wolfgang Jentsch, ich bin Mitglied der Botschaft von der Botschaft von der Botschaft von der Botschaft von der Botschaft. Dr. Wolfgang Jentsch, eu wordte Herr Künstch auf der Botschaft von der Botschaft von der Botschaft von der Botschaft von der Botschaft. O que acontece no Bundestag alemão, estamos aqui, nós, enquanto oposição, estamos aqui em maioria, mas no Bundestag alemão, como bem sabem, portanto, temos uma maioria neste momento formada pelo FDP, portanto, os liberais, o SPD, o Partido Social-Democrata e os Verdes. Em todo o sektor, climaschutzmaßnahmen treffen und decarbonisieren, besonders compliziert und besonders anstrengend, nichtsdestotrotz, wird auch bei uns dieses Thema angegangen. Os temas que nos ocupam na Alemanha, portanto, são praticamente os mesmos que em Portugal, se bem que a nossa abordagem seja um pouco diferente, Portanto, como bem sabem, a Alemanha é um país fortemente industrializado, com muitos postos de trabalho no setor industrial, Por isso, a tentativa de criar um setor industrial mais amigo do clima, portanto, rumo à descarbonização da economia, seja uma tarefa hercúlea, complicada, mas, no entanto, estamos a avançar em passos decisivos. Im Energiesektor selber hat sich die Regierung mit Unterstützung auch des Parlaments sehr starke Ziele gegeben, die dazu beitragen sollen, dass wir möglichst rasch den Ausbau erneuerbarer Energien voranbringen, insbesondere durch den Ausbau von Vodovoltaik, aber auch von Windenergie. No que diz respeito ao setor energético, é que o Governo Federal, com o apoio do Parlamento Federal, tem uns objetivos bem ambiciosos, e, portanto, rumo a uma aposta cada vez mais forte, cada vez mais intensa e decidida nas energias renováveis, nomeadamente no fotovoltaico e no iólite. Ein Schwerpunkt liegt auch beim Baubereich. Wir haben Programme mit dem Ziel, dass wir möglichst rasch unsere Bausubstanz und Neubauten so verändern, dass sie möglichst wenig Energie in die Luft blasen, sondern das Wärme dann auch in den entsprechenden Räumlichkeiten bleibt. Und auch der vierte Bereich, Mobilität, ist natürlich ein ganz wichtiger, Wir haben eine sehr hohe Motorisierung bei uns in der Bundesrepublik und das Ziel ist, dass wir auch im Verkehrsbereich möglichst rasch dekarbonisiert fahren, eines teils durch den Ausbau von Strom, also mit dem, dass wir möglichst viele Kraftfahrzeuge mit Strom betreiben, dass wir die entsprechenden Einrichtungen ausbauen, dass man auch laden kann. Aber es ist nicht unumstritten, weil auch nach wie vor die Möglichkeit von anderen decarbonisierten Möglichkeiten im Verkehr bei uns diskutiert werden. Und die vierte Bereich, die es sehr wichtig ist, porque temos uma taxa de motorização extremamente alta na Alemanha, por isso também aqui o objetivo de proceder gradualmente à descarbonização da frota de veículos e apostar cada vez mais em veículos elétricos. No entanto, aqui coloca-se a questão da infraestrutura de carregamento e a ampliação dessa infraestrutura, mas deve dizer que é uma área que está a causar alguma polémica no debate político alemão, porque também existem outras alternativas para o uso da eletricidade para mover os carros, portanto, através de combustíveis alternativos que, de mesma forma, podiam provavelmente atingir o mesmo objetivo. Nosso interesse, por que nós estamos aqui, é claro, para verificar, como Portugal tem esse problema com essa energia-crise, qual é a Folha que tem para os bairros, como eles têm um e tentam de usar isso, por um, e o segundo interesse é o grande problema, o que você mencionou, a tecnologia, qual é o problema, qual é o plano, que elas têm, que elas têm, também em seu país, nós já vimos, nós temos a energia de água, nós temos, em geral, melhores vorações do que a República do Brasil. Qual o objetivo vocês têm na próxima hora, para mesmo com essas questões de decarbonização? O que nos interessa particularmente é como Portugal está superando esta crise energética que estamos a viver neste momento, quais são as consequências para os cidadãos, as cidadãs, e como conseguem atenuar esses efeitos sobre a população portuguesa. Portanto, isto em primeiro lugar, a primeira questão. A segunda questão tem a ver com as tecnologias ambientais. Nós vimos que Portugal, de facto, tem imensos recursos, mais recursos que nós temos na Alemanha, em termos de energia eólica, mas também na energia hídrica. E queríamos saber quais são, então, os planos do governo português, de Portugal, de avançar no caminho rumo a uma descarbonização da economia. Muito obrigado, Sr. Presidente, por estas apresentações. Eu terei depois também a oportunidade de ir apresentando os deputados da nossa Comissão, conforme vão falando. E o primeiro deputado a pedir a palavra, e iremos fazê-lo por representação parlamentar, o Sr. Deputado Nelson Brito, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Partido esse que apoia o governo e o Grupo Parlamentar esse que apoia o governo. Tem a palavra, Sr. Deputado. Sr. Deputado do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Partei, a PS, a Partei, que também também a a repórção da Regierung. Eu não sei se para uma melhor articulação é melhor fazer por parte a intervenção ou se eu sei que reduzir também era o ideal, Sr. Presidente, percebo, mas se lhe facilita, se não pode, então pronto, apresada e apresados membros da delegação da Comissão de Ação Climática e Energia de um destaque alemão, Sr. Presidente, com a devida autorização também, caros colegas deputados, com uma consciência cada vez mais desperta que alterações climáticas, como sabemos, representam uma ameaça sem precedentes para o nosso planeta com consequências devastadoras para a biodiversidade e para as comunidades e para a economia global. Felizmente estamos a começar a ver uma ação mais decidida por parte dos governos e organizações a nível mundial para lidar com esta crise. A Alemanha é um dos líderes neste esforço implementando políticas ambiciosas de energias renováveis e redução de emissões de gases de efeito estufa, assim como Portugal. As alterações climáticas em Portugal já se fazem sentir e esses efeitos dessas mudanças são importantes que estejamos cientes do impacto que elas estão a ter nas nossas vidas e no meio ambiente. Além disso, o aumento do nível do mar está a ameaçar as comunidades costeiras e a biodiversidade marinha, enquanto a acidificação dos oceanos está afetando negativamente os ecossistemas e as espécies marinhas. Portugal está a dar o seu contributo para atingir a neutralidade carbónica, com objetivos no lado das emissões, mas também reforçando a capacidade de sumidouro no país. No início deste mês, o Governo, através do Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, apresentou o projeto do Mercado Voluntário de Carbono. Este projeto deverá contribuir para encontrarmos o enquadramento para atingir o objetivo da neutralidade carbónica até 2050. Também a aposta na floresta é essencial para atingir esta mesma neutralidade carbónica e é essencial que a regulação da União Europeia contribua para aumentar o grau de confiança dos investidores na floresta, na conservação da natureza e possa trazer meios adicionais para setores que muitas das vezes estão descapitalizados. Um dos principais objetivos da expansão das renováveis em Portugal é reduzir a dependência de combustíveis fósseis como o petróleo e o gás natural. Além disso, o país quer contribuir para a redução das emissões de gases de efeito estufa e para o aumento da eficiência energética, além de gerar empregos e estimular a inovação tecnológica. Aliás, Portugal, num recente relatório da OCDE, teve mesmo nota positiva nas fontes renováveis que continuam a aumentar no cabase energético, sendo 29% quando a média europeia é de 12%. E nas emissões de CO2, com a redução das emissões de gases de efeito estufa, cuja intensidade per capita é de 5,6 toneladas ano de CO2 e quando a média da OCDE é de 10,5 toneladas e o qual contribuiu para o cofecho das duas centrais de carvão, nomeadamente naquelas que são as do Pego e Sines. No que concerna às redes elétricas em Portugal, que são fundamentais para garantir a segurança energética do país e conexão com a União Europeia, temos investido na modernização da sua rede elétrica e na implementação de tecnologias de rede inteligente. Essas tecnologias permitem assim uma maior gestão da rede, o que melhora a sua eficiência e resiliência. Muito obrigado. O que é a diversidade da biológica de kit Against Guilherme, com a diversidade de global, mas também para as pessoas. O que é a diversidade de comunicarem, com a diversidade, mas também para as -buenedades para algumas especiais, que nos buois é sempre importante para acompanhar, portugal. O que é uma diversidade de superato como se está ali, principalmente para over com a diversidade. O que é após de um estado de88, com a diversidade, com o simidade de investimento, com o nosso para GTX e podemos verificar com o uso do com as negativas consequências, que isso tem, para a população, que moram no meio. Nós vemos o aumento do Sônia do Meio com as negativas por as fãs, para a fauna. E nós temos, 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 o Ministro do Umwelta, já lançou um plano em relação à a decarbonização e uma decisão de decarbonização dos anos 2050 por um plano de um plano. Nós setemos em seguida em desenvolvimento de energia de energia e não só por causa de aspectos mas também, por um nos abencagem de combustível como combustível e combustível. E detárogenos desse tipo de uma alocação, um desenvolvimento sobre o processo de novo, mais um desenvolvimento, mais um desenvolvimento e mais um desenvolvimento de um e-call, é, aoûtido pelo governo da OECD, o governo de Portugal, com a utilização de energia para o desenvolvimento e energia, bem muito bem, e são 29% dos esmeratos do Bevölkercimento. O mercado de OECD-Lândia em 12% O mercado de CO2 em Português em 5,1 t O mercado de OECD-Lândia em 10 t O mercado de OECD-Lândia em 10 t O mercado de 2, no último, em Pego e em Sinich E investirem em um o desenvolvimento do Energia-Netz e em uma resistência e uma inteligência do desenvolvimento do Energia-Netz Ok, quem quer de nós? Nina? Nina, por favor, eu vou fazer um o outro lado Primeiro, as alterações climáticas e o conflito entre a Rússia e a Ucrânia estão no centro das preocupações da ação governativa em Portugal Aliás, uma guerra que acelerou todos os movimentos de transições sejam elas energéticas e digitais e hoje não só temos a necessidade, como fomos obrigados a substituir os combustíveis fósseis por outras fontes de energia mas as nossas empresas, a tecnologia das nossas fábricas das casas, das nossas vidas estão só dependentes destes combustíveis e em grande parte fornecidos pelos dois países afetados ou afetos, digo, pelo confronto A Europa perdeu a qualidade de vida e o sentimento de segurança volta a ser questionável uma condição fundamental para o bom funcionamento dos mercados No setor energético, no setor decisivo o Governo fez um esforço enorme para salvar muitas empresas privadas e garantir a tranquilidade a muitas famílias portuguesas No inverno podia ter sido dramático o Governo percebeu que o setor energético na eletricidade ou no gás podia atingir valores incomportáveis para os portugueses garantindo uma descida das tarifas de acesso às redes e com peso crescente nas renováveis efeitos de contratos longos e que permitiram de alguma forma aumentar o número de clientes no que é o mercado regulado A implementação do mecanismo ibérico também trouxe aqui grandes vantagens e em comparação com a Europa Portugal garantiu que os preços de eletricidade fossem mais baixos que a média europeia Para além disso, Portugal foi o sexto país da União Europeia com o preço médio mensal de energia mais baixo no mercado diário E sou Presidente, para acabar só Para além deste esforço nacional com forte impacto nas famílias nas instituições e nas empresas o país não se concentrou apenas nas medidas necessárias para diminuir as dificuldades imediatas e aprovou pacotes legislativos determinantes para os próximos anos São os exemplos da lei de base do clima já aqui citado e também do simplex ambiental este último que representa uma grande ou pode representar uma grande oportunidade para um processo de licenciamento ambiental mais simplificado e mais desburgo caracterizado Teremos mesmo que fazer um esforço entre todos de concisão porque senão passaremos aqui o serão entre todos E aí E aí E aí E aí A situação do povo, que já tem o processo de desenvolvimento de energia, mais ainda mais aumentado. Portanto, na uma parte, era a necessidade. A outra parte, foram-me-me-des-fost-fost-fost-fost-fost-fost-fost-fost-fost-fost-fost-fost-fost-fost-fost-fost-fost-fost-fost-fost-fost-fost-fost-fost-fost-fost. E aí, vamos verificar, como a industria, como a saúde, as famílias abençam dessa Art de Treibstoffe, que até hoje, principalmente, desde a Ukraine, desde a Rússia, e nós vimos, como isso finalmente a um novo a sensação da Unsicheridade, da Unsicheridade, da Unsicheridade no europeu. a sua situação. Portugal fez algumas questões de o caminho, um os familiares e que os culturais, o ano passado, a região tem que que seria dramático, se a partida não beherzca. Então, a regula algumas questões de uma forma de uma forma também de uma forma de uma forma como se por exemplo, era de energia, então, a compra de preços para que as preços de mais tempo estabelecer. Então, foi a regulada do mercado para os produtos para os produtos para que as preços se decidissem, de novo, para que o mercado para chegar. Então, também, foi o iberico modelo, do que vocês já ouviram, o que foi a fazer que a energia em Portugal, a energia, a energia, a energia, e que a gente não tem mais nada, que são mais do que o país do que o país. Nós somos realmente o país, em que as preços de Strompreis são no 6º no país. Mas, como disse, não são apenas apenas mais uma questão de maçamento, que a Regierung fez, mas também 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 como o Banco do que o que foi explicado, que foi na área da Klima, mas também pelo Bureaucratieabbau, bei der Lizensierung von neuen umweltschonenden Projekten. Nina. Ja, vielen Dank für den Austausch und ich möchte ganz kurz darauf eingehen, was die Herausforderungen in Deutschland aus meiner und ich denke mal unserer Sicht sind. Wir haben ja mit dem steigenden Ausbau erneuerbarer Energien, also wachsenden Ausbau erneuerbarer Energien, auch eine systemische Herausforderung. Also je mehr Anteil erneuerbarer Energien wir haben, desto mehr muss auch das Gesamtenergiesystem auf die Eigenschaften der erneuerbaren Energien zugeschnitten werden. Und insofern machen wir jetzt auch noch weitere Maßnahmen für ein neues Strommarktdesign, sodass eben einfach mehr Speicher im System abgefragt werden, mehr Flexibilitäten eingebunden werden, damit eben diese fluktuierenden Eigenschaften nicht stören, sondern eben zum System dazugehören und aufgegriffen werden. Und das hat natürlich immer auch eine Herausforderung in der Preisgestaltung. Das einfach nur als kurzes, einen kurzen Blickpunkt, eine Perspektive aus deutscher Sicht. Wir haben zudem auch eine Auseinandersetzung jetzt, das ist auch schon bei Ihnen angeklungen, vor dem Hintergrund der Krise, der Preiskrisen und des Umstandes, dass wir schnell auf erneuerbare Energien umsteigen müssen und zugleich auch unsere Unabhängigkeit von russischen Importen in Deutschland organisiert haben, dass wir auch erkennen, weltweit wird sehr viel an erneuerbaren Energien Ausbau gemacht, wir haben eine Konkurrenzsituation, insofern ringen wir auch sehr darum, zu gucken, wie kann man es sowohl europäisch gemeinsam als auch dann auf die Bedarfe der einzelnen Mitgliedstaaten, die sind ja sehr unterschiedlich auch, so zu schneiden, dass wir den hochlauf, den Ausbau der erneuerbaren, den Umstieg auf die erneuerbaren, schnell hinbekommen und auch Produktion in Europa halten und weiter Ausbau für erneuerbare Energien. Muito obrigado por esta oportunidade. Rapidamente gostaria, enfim, de apresentar aqui os desafios que nós temos na Alemanha, pelo menos da minha, do meu ponto de vista e eu penso que os meus colegas também comungam dessa visão. Portanto, nós estamos numa situação em que há, de facto, um enorme crescimento de energias renováveis, mas com esse crescimento de energias renováveis e a crescente de importância das energias renováveis, também vemos os desafios aliados a esse crescimento a crescer igualmente, porque com mais renováveis e assim significa ao mesmo tempo que temos que adaptar todo o sistema que envolve a energia. Nós, por exemplo, começámos agora com uma reformulação do mercado de eletricidade, por exemplo, apostando mais em sistemas de armazenamento de energia porque isso vem agora aliado com as novas necessidades, enfim, das energias renováveis que então flutuações de disponibilidade de eletricidade não sejam vistos como algo negativo mas que realmente se comece a viver com isso e que se disponibilize a tecnologia adequada para enfrentar esses desafios e é claro que depois também temos outro desafio que é o desafio da concepção dos preços da energia. Além disso temos o debate em torno dessa ampliação rápida dos renováveis que temos na Alemanha e ao mesmo tempo que apostamos mais em renováveis estamos a tornar-nos independentes de importações de energia russa portanto temos esses dois desafios ao mesmo tempo mas ao mesmo tempo nós vemos que em todo o mundo qualquer governo neste momento está a apostar cada vez mais em renováveis portanto temos aqui uma situação também de concorrência então temos que ver como podemos atingir os objetivos em conjunto na Europa mas também depois cada país por si adaptado às suas necessidades específicas porque afim ao cabo também é importante não esquecer que é importante ter e manter a indústria na Europa que é capaz realmente de produzir esse tipo de tecnologias eu ia pedir aos senhores deputados únicos do do partido pessoas animais naturezas e livres se poderiam fazer agora as suas se não houver objeção uma vez que tem que ir para outra comissão da revisão constitucional por isso ia convidar a senhora deputada Inês de Sousa Real do partido pessoas animais naturezas a fazer a sua brevíssima intervenção Muito obrigado Sr. Presidente Sr. Presidente Muito obrigado agradeço não só ao Sr. Presidente mas também aos restantes membros da comissão pela oportunidade de falarmos porque temos de facto outra comissão saudar a comissão e dizer que é um gosto ainda para mais sendo a força ecologista aqui também no Parlamento é um gosto receber-vos Portugal deu aqui passos significativos quando aprovou na legislatura passada uma lei de bases do clima da qual o PAN também participou com a sua iniciativa sobretudo ao reconhecer a emergência climática e neste momento a comissão precisamente para onde vamos a comissão de revisão constitucional estamos a discutir também uma proposta que visa garantir os direitos das gerações futuras a um clima estável o que esperamos que venha a ser também um avanço pioneiro no nosso país mas há um caminho a ter que ser feito um caminho relacionado com o combate à crise climática e por outro lado com os desafios que a guerra nos trouxe se é verdade que em Portugal conseguimos já algumas metas como taxar o carbono para apoiar os espaços sociais nomeadamente a taxa de carbono sobre a aviação para que precisamente reverta para esse efeito há um caminho na transição energética no fotovoltaico e necessariamente nas comunidades de produção de energia e na mobilidade suave que esperamos que haja uma maior aposta aqui o desafio parece-nos que tem que ser conjunto dos vários Estados-membros e nomeadamente também de cada país também na conservação da natureza e é esta a dimensão que nos parece que de alguma forma tem ficado para trás as metas e o cumprimento dos resíduos da reciclagem e da conservação porque se é verdade que hoje todos temos consciência da urgência da transição energética não é menos verdade que ainda temos um longo caminho a fazer em matéria de conservação e de proteção e esperamos que também desta reunião possam surgir ideias e um debate para o FICO no caminho também entre os dois países nesse mesmo objetivo eu depois ouvirei as vossas intervenções e peço desculpa por não conseguir estar nas duas comissões ao mesmo tempo mas é um gosto de facto receber-vos como a proteção de proteínas, como a proteção de carbon taxa para o transporte, foi uma coisa que já foi feito, mas também devem ter mais mudanças, principalmente pela mobilidade, pela mobilidade, então, é muito importante, mas também também em todos os Estados Unidos, com o Naturschutz, também devem ter mais mudanças, para o Recycling, para a Ressourcen e Ressourcen, que nós temos. É um longo caminho, o que nós temos. Eu espero que essa debate, essa discussão, também algumas questões de soluções. Eu vou me ver muito interessar, também os resultados desses treffos desse treffo. Leider, eu não posso mais para vocês, porque eu vou agora em outro Ausschuss. Muito obrigado. Dá-me agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares, do Partido Livre, para a sua breve intervenção também. Muito obrigado, bem-vindos. O Livre é também um partido da família verde europeia, assentado na metade esquerda do hemiciclo português. Temos três preocupações fundamentais nesta fase da nossa vida nacional e europeia. Em primeiro lugar, uma preocupação que une clima e questão social. Portugal é o país, na Europa Ocidental, onde se passa mais frio dentro das casas. No inverno, onde menos gente tem dinheiro para poder renovar as suas casas de forma sustentável, para viver de uma forma mais confortável. Achamos que esse deve ser um grande investimento a fazer, por exemplo, com os fundos do Repower EU, e que é um investimento que pode permitir resolver um problema que outros países da União Europeia já resolveram, e que provoca grandes danos em termos de saúde pública, de produtividade e mesmo com vidas a lamentar todos os anos. Não por causa do frio, diretamente, mas porque as pessoas usam métodos inseguros e perigosos para se manterem aquecidas em casa. Segundo a preocupação, há um investimento muito grande no hidrogênio verde em Portugal, que nós acompanhamos, achamos que o hidrogênio verde é o futuro, mas que temos também de começar a preparar o futuro em termos das consequências colaterais do hidrogênio verde, em particular as salmouras, que são produzidas e que são perigosas se não forem tratadas. Achamos que deve haver desde já linhas de investigação para poder, de alguma forma, aproveitar as salmouras, ou para baterias de sódio no futuro, ou mesmo para lítio, que às vezes também se encontra. Nós, tanto no hidrogênio verde como na dessalinização que vai ser necessário fazer em Portugal, há esse problema e não estamos a ver que estejam a ser acautelados esses resíduos. Terceira preocupação, e muito breve, que a União Europeia seja adotada de instrumentos financeiros comuns para financiar estas grandes transições. E, portanto, para além dos fundos Next Generation, que haja, já o defendemos há muito tempo, uma capacidade de endividamento comum europeia, que permita também fazer alguma redistribuição de esforços em relação a estes investimentos, porque, de outra forma, não conseguiremos tornar a União Europeia independente em termos energéticos. Muito obrigado. 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 Wir haben uns beide auf den Weg gemacht, beide Staaten haben sich auf den Weg gemacht und gehen in ihrer Geschwindigkeit dementsprechend vor. Ich möchte dann aber auch nochmal den Blick auf die europäische und auch auf die globale Ebene richten und einfach auch die Frage stellen, wie wird das bei Ihnen betrachtet. Ich hätte gerne auch mal eine Einschätzung über die europäische Klimapolitik und auch Energiepolitik. Mir ist in vielen Sachen viel zu bürokratisch, das schränkt viel zu sehr ein. Es fehlt mir manchmal so die Kraft der Innovation, aber das sage ich als Liberaler, nicht als Mitglied einer Regierungsfraktion. Aber ich möchte doch nochmal den Blick darauf lenken, wie auch in Ihrem Land damit umgegangen wird, den Sicht auf die globale Perspektive zu richten. Wir haben ja nun auch schwache Länder auf dieser Welt, die sich nicht dem Klimawandel so entgegenstellen können, wie wir es teilweise tun. Und wir wissen, wie groß unsere Schwierigkeiten sind, das auch zu tun. Und wie glauben Sie, müssen wir dort auch mit einer europäischen Stimme besser sprechen, um dort auch gemeinsame Ziele zu erreichen, um den Klimawandel und die 1,5 Grad wirklich effektiv anzusteuern. Das werden wir nun alleine mit unseren beiden Ländern nicht schaffen. Und da würde mich mal so die politische Ausrichtung Ihrer Regierung auch interessieren, welche Schritte werden da gemacht, wie stark wird Klima-Außenpolitik? Eigentlich spielt das überhaupt eine Rolle in Portugal. In Deutschland wird es Gott sei Dank immer etwas stärker und das würde mich so rund um das Thema interessieren. Vielen, vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ... ...... ... ...... ...... ......... ......... ............ ............... ........................ ..................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Alemão. Saudamos assim mais uma vez a presença da Delegação da Comissão de Ação Climática e Energia do Bundestag. Temos de estar unidos neste combate por uma democracia mais sustentável e amiga do ambiente. Obrigado. 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 e que a gente tem um grande consenso. Todo mundo conhece a necessidade de uma situação de uma situação e um setor em uma energia em energia. Seja em energia, seja em energia, seja em energia, seja em energia. E, então, sejam esses energétrâger a maior parte de reifes, a maior parte de energia, e também as chancesas de Portugal chegaram naquele mercado de erneuer e energias. Nós temos mais o objetivo, somit a CO2-Neutralidade até 2050. Por isso, nós precisamos de uma política. E nós precisamos de uma política, que é muito e que é muito e que é. Es que é um dos pontos de klimas e que o governo foi anunciado a 2021. Mas a responsabilidade não se está em relação à regidão, Nós precisamos também... Nós precisamos também... Nós precisamos... Nós precisamos também... Nós precisamos... Nós precisamos... Nós precisamos... ...por que... ... com os processos... Nós precisamos... ...porque o consumo de energia... ...aar para forciar. Nós precisamos de mobilidade, de consumir, de consumir. Nós precisamos, kurz gesagt, de uma revolução grana. Nós precisamos de uma criação, 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 de uma criação. E tudo isso hõe com a criação. E isso é justamente a política, a que fordera é, que é parte do nosso trabalho, nós temos uma responsabilidade, para o Parlamento do Bundestag e do português, e além de de frente, para o Parlamento do português, para o nosso país. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, e eu acho que isso é uma criação. É importante que vocês estão aqui. Muito obrigado. Quem é? Muito obrigado, por que nós aqui sejam hoje em dia. Muito obrigado, por que nós aqui em dia em dia. Muito obrigado, por que nós estamos aqui em dia. Nós vimos que vocês com grande certeza que o desenvolvimento do desenvolvimento e, principalmente, a produção da grânea e a produção da grânea. Nós vemos agora em alguns meses em Estados Unidos um grande programa, o Inflation Reduction Act. E nós ouvimos, pelo menos em Alemanha, desde que ele está no Tish, uma grande perissão, ou também o abençamento de investimentos. E a minha pergunta é se vocês já veem aqui no Parlamento, o que, pelo menos, uns já alguns empresas ontem acreditados. Sim, muito obrigado também pela minha parte, por estar aqui hoje. Nós vimos como Portugal realmente está a caminhar de forma decidida neste caminho da aposta nas energias renováveis no hidrogênio verde. Nós, nas últimas semanas, vimos as notícias em torno do Inflation Reduction Act dos Estados Unidos da América, que, portanto, que é algo que está a ser debatido na Alemanha e que causa também algum sentimento de insegurança porque já existem ameaças de projetos de investimento previstos para a Alemanha, afinal, serem desviados para outro país. Eu gostaria de saber se também tem essa experiência em Portugal, como está a ser debatida essa questão. E a questão. Obrigado. Se me deixarem só acrescentar mais um reparo, porque o que vemos é a necessidade de haver uma aliança para haver um contrapeso forte, relevante relativamente àquilo que está a ser projetado nos Estados Unidos da América. E como vemos esses parceiros de facto decididos como Portugal, que Portugal juntamente com a Alemanha e outros países possa então utilizar a sua influência junto da Comissão Europeia para criar realmente uma resposta a esse Inflation Act. Por exemplo, um um fünftel, na umgekehrt, muss eu dizer, para nós é gasto cinco vezes mais tão caro do que nos Estados Unidos. Isso leva a dar, que as investições possam ir embora. Isso é o que o Grundmann falou. E eu acredito que isso é uma grande desafio. Se me deixarem só fazer um breve comentário sobre o que acontece nos Estados Unidos ou, digamos, ao contrário, aquilo que pagámos pelo gás na Europa é cinco vezes mais do que se paga pelo gás nos Estados Unidos. E isso faz com que muitos investimentos sejam, comecem a ser desviados para longe da Europa. Portanto, é isso que o Sr. Grundmann estava a querer dizer e esse é o grande desafio que nós enfrentamos. Muito obrigado por este comentário suplementar. Muito obrigado pela intervenção. Dou agora também a palavra à Sra. Deputada Rita Matias do Grupo Parlamentar do Chega. Sra. Deputada, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a si, os Srs. Deputados. Cumprimento também a Delegação Alemã, permitindo, naturalmente, uma saudação especial ao nosso parceiro europeu, da AFD, que, no nosso entender, partilha a cosmovisão de defesa de uma Europa das Nações soberana e, portanto, uma saudação particular, dizer que, de facto, hoje é também o dia da inclusão das pessoas com síndrome de Down, já que assinalámos as datas, isto porque, esta nota, porque o discurso climático é cada vez menos inclusivo e não é permitido colocar-se questões. Portanto, há uma narrativa comum e qualquer pessoa que ousa colocar em causa algum eco-marxismo que vai sendo praticado, automaticamente é conotada como negacionista. E dizer eco-marxismo, sim, porque, por exemplo, nos Países Baixos, os agricultores já podem ser expropriados mediante o Estado entender que as suas produções são nocivas para o meio ambiente, sendo que nem sempre o Estado será imparcial na tomada de decisão. Por exemplo, nos anos 80, nos Estados Unidos, começou uma teoria da psicologia climática que defende a modulação de comportamentos através do medo, através do assustar, do criar ansiedade nas pessoas para a transformação de comportamentos. E isso é profundamente totalitário e tem consequências. Atualmente, em Portugal, um em cada dez jovens apresenta sintomas de eco-ansiedade, o que quer dizer que tem mais receio de não perseguir os seus sonhos e a sua carreira de sucesso por questões de catástrofes climáticas, do que pelo desastre da governação socialista que temos atualmente. Depois, dizer também que estamos, de facto, o conflito na Ucrânia trouxe finalmente a discussão da soberania energética na Europa, uma discussão necessária, mas gostava de deixar algumas questões para reflexão. Têm sido tomadas decisões que podem comprometer essa mesma decisão. naturalmente que transitar para modos de produção de energia mais amigos do ambiente é positivo, mas temos que ver se não ficamos nas mãos da China, entre a Rússia e a China, venha o diabo e escolha, uma expressão portuguesa. Portanto, a questão de, por exemplo, a partir de 2035 não se produzirem mais carros a combustão e só carros elétricos, a produção de baterias elétricas é feita através também de materiais raros, terras raras, e 80% do exportador destes materiais é a China. Portanto, não podemos tomar esta decisão sem ficarmos dependentes da China. Estes materiais são também fundamentais para os painéis solares, para a produção de energia através do sol e, portanto, uma vez mais dependentes da China. Será que está a União Europeia a cautelar estas questões? Será que está a investir na reutilização de equipamentos elétricos e eletrónicos para, de certa forma, ser soberana também nesta decisão? E depois também, para concluir mesmo, a questão da justiça social desta transição. Será que a transição e a transformação dos modos de vida impacta da mesma forma os cidadãos? Naturalmente que não. Se calhar um cidadão alemão tem uma capacidade de resposta diferente de um cidadão português. Retomo a questão do carro elétrico. É impossível para um cidadão, para um português comum, acompanhar a demanda dos carros elétricos em 2035 se os preços se mantiverem nos 50 mil euros, uma vez que nós temos 2 milhões de pobres. O que é que vai acontecer? Vamos limitar a liberdade de circulação dos cidadãos. Isto é aquilo que temos que cautelar, porque transitar para novos modos sustentáveis de energia não pode significar perda de liberdade para os cidadãos. E tomadas de decisões globais não podem significar a perda da noção local e a perda da defesa do interesse nacional. Obrigada. Rita Matthias von der Fraktion Scheger. Amsie, herzlichen Dank. Auch Sie möchte ich herzlich begrüßen. Herr Präsident, werte Abgeordnete, auch ganz besonders eben unsere europäischen Partner der AfD, die mit uns zusammen eben auf ein Europa der Nationen setzt. Dieser Tag ist eben auch ein besonderer Tag, weil es der Tag eben der Inklusion von Menschen mit Down-Syndrom ist. In den Debatten über das Klima sehen wir nämlich, dass auch diese Debatten immer weniger inklusiv sind. Wir sehen, dass ein wahrhaftiger Ökomarxismus betrieben wird. Und jeder, der also nicht einer Meinung ist, wird sich direkt als Leugner verschrien. Wir sehen bereits in den Niederlanden, dass Eigentümer eben von Ländereien enteignet werden können, wenn sie zum Beispiel nicht den Umweltvorgaben entsprechen. In den 80er Jahren wurde in den USA eine Theorie entwickelt, eine psychologische Theorie bezüglich des Klimas. Und zwar geht es darum, die Menschen so zu manipulieren, dass sie letztendlich in ihrer Furcht Entscheidungen treffen, die sie andernfalls nicht treffen würden. Und das geht eben aus Studien hervor, dass heutzutage bereits ein Zehntel aller jungen Menschen besondere Angstzustände erleiden, aufgrund eben des Klimawandels und hier im Zusammenhang stehenden Themen. Das heißt, sie sehen nicht, dass sie eine Zukunft haben, dass sie ihre Träume verfolgen können, dass sie Erfolg haben können, eben aufgrund dieser Klimasituation. Der Krieg in der Ukraine hat uns letztendlich zum Glück gezeigt, dass wir in Europa verstärkt auf eine Souveränität setzen müssen, und zwar nicht nur im Bereich der Energie. Es ist natürlich positiv, dass verstärkt eben auf Energieträger gesetzt wird, die umweltfreundlicher sind. Aber die Frage ist, ob wir nicht eine Abhängigkeit eben durch eine andere ersetzen. Das heißt, die Abhängigkeit von Russland ersetzen durch eine Abhängigkeit von China. Denn es wurde bereits europaweit die Entscheidung getroffen, dass wir ab einem bestimmten Zeitpunkt keine Verbrennermotoren mehr produzieren. Das heißt also, die neuartigen Elektromotoren werden seltene Erden benötigen. Seltene Erden, die heutzutage zu 80 Prozent aus China stammen. Das heißt, eine Abhängigkeit wird durch eine andere Abhängigkeit ersetzt. Und auch für Photovoltaik-Panels brauchen wir solche seltenen Erden. Und die Frage ist, ob sich die Europäische Union dessen klar ist. Denn letztendlich ist dies auch eine Frage der Souveränität. Eine Souveränität, die wir innerhalb der Europäischen Union verlieren werden. Nämlich wir werden sie an China abgeben. Abschließend noch zu der sozialen Frage. Der Klimawandel, der betrifft nicht alle Menschen gleich, wie wir wissen. Es ist etwas anderes, ob jemand in Deutschland, der ganz andere Möglichkeiten hat, eben diesen Änderungen zu begegnen, als jemand aus Portugal, dass der sehr viel eher in der Lage ist, also 50.000 Euro für ein Elektroauto auszugeben, als zum Beispiel ein Portugieser, ein Land, in dem zwei Millionen Menschen von Armut betroffen sind. Das heißt, letztendlich wird es dazu führen, dass eben die Mobilität dieser Menschen weiter beschränkt wird. Und wir sehen also, dass diese dann auch die Leidtragenden dieser ganzen Agenda werden. Also letztendlich geht es darum, stärker auf die Souveränität zu setzen und für diese Souveränität für alle Nationen in unseres Landes auch zu gewährleisten. Vielen Dank. Herr Müller, Herr Kraft. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Rainer Kraft von der AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr stellvertretender Vorsitzender. Ich würde gerne auf den Begriff der Nachhaltigkeit eingehen. Ich bin auch nachhaltigkeitspolitischer Sprecher meiner Fraktion. Und das Nachhaltigkeitsziel Nummer 7 der Agenda 2030 ist ja, dass man der Bevölkerung preiswerten, zuverlässigen Strom zur Verfügung stellt. Wenn wir die Preisentwicklungen anschauen, in den Ländern, die sich auf den Weg machen, hier mit erneuerbaren Energien, sich 25, 50, 30 oder 80 Prozent CO2-neutral zu arbeiten, dann komme ich nicht nur hin zu bemerken, dass eigentlich der Strompreis in diesen Ländern eigentlich nur eine Richtung kennt und die ist dann nach oben. Wohingegen diejenigen Länder, die sich einfach in der fossilen Stromverbrauch bleiben, in der Regel mit langfristigen Verträgen sehr viel niedrige Energiekosten haben und diese dann anfangen, aus den anderen Ländern die Industrie wegzuziehen. Ich möchte auf einen Punkt hier an die Stelle eingehen, der von zwei Diputados genannt worden ist, die Kreislaufwirtschaft. Es ist richtig, die Kreislaufwirtschaft ist eine wichtige Politik, die vorangetrieben werden muss, um natürlich den Ressourcenverbrauch zu reduzieren und dafür die Unabhängigkeit und Souveränität auch voranzutreiben. Sie hat aber eine Grundbedingung und das ist natürlich auch das Vorhandensein von extrem preiswerter Energie. Denn nur wenn die Energie sehr preiswert ist, kann eine Kreislaufwirtschaft dazu führen, dass die Preise des Rezyklats niedriger sind als diejenigen eines virginalen Stoffes. Und deswegen die Frage natürlich, wie es mit der Kreislaufwirtschaft in Portugal, was ist der Status quo, welche Ziele, welche ambitionären Ziele haben sie gegeben und vielleicht kann auch Deutschland hier was lernen in Bezug auf die Wiederverwertung oder von Windrädern. Also wir wissen, dass die Schaufeln eines Windräders können nicht wieder benutzt werden, sie können auch nicht wieder verwertet werden und am Ende bleibt nur ein sehr, sehr starkes Downgrading dieses hochwertigen Wertstoffes in der Zementindustrie oder als Straßenfüllstoff. Und ich wollte fragen, ob Portugal mit seiner ausgeprägten Windenergie hier vielleicht interessant von dem Deutschland lernen kann. Danke. Vielen Dank. 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 ... 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 ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... essa forte indústria e somos hoje um país de monocultura do turismo e consideramos que é importante inverter esse caminho até para esse objetivo de encurtar o espaço entre a produção e o consumo. A gente tem que reduzir a produção e consumo de consumo. Nós precisamos mais à produção de produção, que é naturalmente mais saudável. Como o Cláudio Ernst disse, ele é um a stärcidade da industria. E aqui, eu tenho que dizer, Portugal já tinha um setor muito forte industrial, um setor, que nós perdemos. E tudo por causa da monocultura, da monocultura do turismo, que se cristalizou. Então, nós precisamos de uma reindustrialização, para que o caminho entre produção e consumo para nós curtir. Associada a esta questão, também somos um partido que tem trazido à Assembleia da República a questão da obsolescência programada e da necessidade de nós termos produtos que possam ser mais duráveis e irreparáveis para não termos uma situação de irracionalidade e de produção de produtos que duram muito pouco tempo, com todas as consequências que isso tem no plano ambiental. Uma outra pergunta, que nós temos aqui no Parlamento, é a questão da programação de obsolescência. Que producione de produtos que têm uma cura de vida e que não podem reparar e que não podem reparar e que não podem morar. Também nos preocupa que possa existir uma subalternização dos aspectos associados à conservação da natureza e ao ordenamento do território. E que pensamos que devem existir a par com as preocupações climáticas e que não devem ser subalternizadas face a essas preocupações. Darum e mais, nós vemos com a sorgue que os outros problemas, a sorgue que o clima é ordenado, como o aspecto da natureza ou da ordem de espaço. Por fim, relativamente à transição justa, gostaríamos de dizer que na nossa posição, os mecanismos de mercado têm revelado o seu grosseiro falhanço para responder aos problemas das alterações climáticas. E quer os próprios mecanismos de mercado, quer o greenwashing que se verifica um pouco por todo o mundo e que recentemente, sei que até um jornal alemão esteve envolvido na denúncia de práticas de greenwashing por parte de grandes empresas energéticas. E que essas práticas não alteram o caráter predatório do capitalismo e a necessidade de alterar, de facto, um sistema que só olha para o lucro. Por fim, relativamente às questões energéticas, nós pensamos que as preocupações aqui trazidas por vários deputados alemães sobre a questão dos preços, é de facto uma preocupação que em Portugal também tem uma forte expressão e que pensamos que a revisão do mercado europeu de energia ficou muito aquém daquelas que eram as possibilidades, nomeadamente de reversão da lógica marginalista e de continuarmos a pagar os preços da energia, independentemente de termos fontes renováveis, continuamos a pagar as fontes de energia ao preço do gás e portanto essa revisão do mecanismo europeu ficou muito aquém daquilo que era necessário. E consideramos que de facto é necessária uma transição justa e que para isso é indispensável também o papel do Estado, com um forte investimento público e naturalmente com projetos de cooperação internacional, onde, naturalmente, deve existir também a cooperação entre o Estado português e o Estado alemão para conseguir que esses projetos possam trazer investimentos benéficos para a economia de ambos os países e para respondermos aos desafios globais. Muito obrigado. Obrigado. Abschließend zu der Frage der Just Transition. Wir sehen, dass die Marktmechanismen gezeigt haben, dass sie nicht in der Lage sind, dieser Probleme Herr zu werden, der Probleme des Klimawandels. Wir sehen, auch mit einher geht eben dieses groß angelegte Greenwashing, was wir überall sehen, sogar eine deutsche Zeitung hat dies berichtet, eben die breit angelegte Umsetzung, eben dieses Greenwashings seitens großer Energieversorger. Dadurch zeigt sich einmal mehr, also der Raubtiercharakter des Kapitalismus, der allein darauf aus ist, eben Gewinne zu erzielen. Dieses Problem, das gerade angesprochen wurde von einigen der deutschen Kollegen bezüglich der Preise, das ist auch eine Sorge, die wir hier in Portugal teilen. Wir denken, dass die Überarbeitung eben des europäischen Energiemarktes sehr weit hinter dem zurückgeblieben ist, was es hätte sein können. Denn wir haben weiterhin, trotz eben der wachsenden Bedeutung von erneuerbaren Energieträgern, zahlen wir weiterhin diese Energieträger zum Preis eben des Gases. Und ich denke, dass wir hier Besseres hätten umsetzen können. Wir brauchen also einen fairen Wandel. Wir müssen dafür eben die öffentlichen Investitionen auch weiter stärken. Die internationale Zusammenarbeit, einschließlich die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Portugal, muss gestärkt werden, um eben zugunsten unserer Volkswirtschaften, aber auch um gemeinsam eben die gemeinsame Herausforderung angehen zu können. Ich glaube, ich muss nicht erklären, dass meine Partei und die Regierungsfraktionen fundamental andere Ansichten vertreten als unser Kollege Herr Kraft oder Ihre Kollegin. Der IPCC hat in seinem Synthesebericht prognostiziert, dass die Erderwärmung Ende des Jahrhunderts auf 2,8 Grad ansteigen könnte, wenn wir nichts unternehmen. Jetzt tut Portugal relativ viel. 60 Prozent Anteil der erneuerbaren Energien ist sehr hoch und sehr gut. Mich würde tatsächlich interessieren, welche Gesetze macht Portugal aktuell, um die CO2-Reduktion zu beschleunigen und den Ausbau der erneuerbaren Energien auch zu beschleunigen? Vielen Dank. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Portanto, o relatório do IPCC referiu que corremos o risco de assistir a um aumento de temperatura até o fim do século de 2,8 graus Celsius, se nada for feito de relevante até lá. Agora vemos que a parte dos renováveis em Portugal na produção elétrica, Esse é o objetivo dos 80%, que é uma cota muito boa. O que gostaria de saber é o que está Portugal a fazer em termos legais, portanto, a criação de leis para acelerar a redução das emissões de CO2 e para acelerar a utilização de energias renováveis. E para terminar, do lado português, eu gostava de dar a palavra ao Sr. Deputado Rui Leis, que pediu a palavra do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e para uma brevíssima intervenção, nós estamos a queimar o tempo, mas acredito que o Sr. Deputado também terá a oportunidade de responder aos Srs. Deputados e às múltiplas perguntas, uma vez que é o último, cabe-lhe essa tarefa. Sr. Deputado, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Começo por saudar todos os nossos congéneres do Parlamento Alemão. E uma vez que é o Dia Mundial da Poesia, eu recorria a um dos grandes da língua alemã, Nova Alis, para dizer que o poeta compreende a natureza melhor que a cabeça científica. Mas se compreender a natureza e saber ler os seus sinais de mal-estar, nós nem sempre temos sabido ler esses sinais adequadamente. Seja como for, acho que, pensava eu que todos concordaríamos com isto, é que o tratamento está certamente, ou só é eficaz, à escala europeia. Certamente que o Estado-nação, se recuarmos para a célula do Estado-nação, pouco podemos fazer, porque a poluição, como sabemos, não reconhece marcações fronteiriças. Só duas notas, porque não vou até abreviar a minha intervenção. Uma questão que eu coloco é saber se a transição ecológica poderá ser bem sucedida se nós não adotarmos um ângulo um pouco mais intervencionista, se não recorremos a uma certa planificação da economia. É exatamente isso que os Estados Unidos parecem ter compreendido com o seu pacote anti-inflação e a União está ainda hesitando sobre que caminho é que há de seguir. Gostaria de ouvir os nossos colegas sobre o posicionamento da Alemanha em relação a isso, porque também não é assim muito claro. Depois, o tema dos materiais críticos. Porque outro dos fatores do enfraquecimento, digamos assim, da posição geopolítica da União Europeia é exatamente o acesso aos materiais críticos que são absolutamente necessários para a transição ecológica. Aliás, a Alemanha, estando a fazer precisamente um esforço hercúleo para se converter às energias renováveis, gostava de perceber o que é que a Alemanha está a fazer a este nível para ter acesso a matérias-primas críticas que nós neste momento importamos de outros países, criando dependências em relação a esses países. E um desafio que eu creio ser comum, que era a Alemanha, que era Portugal, é convencer as populações europeias de que a mineração de algumas dessas matérias-primas críticas também será necessária nos nossos territórios, dizendo que, certamente, Portugal será um parceiro fundamental a este nível por duas razões. Em primeiro lugar, porque fez uma aposta no hidrogênio verde, que já aqui foi falada, precisamente porque fez uma aposta prévia na conversão à eletricidade gerada a partir de fontes renováveis e também porque, como saberão, temos reservas bastante generosas de lítio e, portanto, certamente que seremos um parceiro da Alemanha no futuro. Obrigado. O poeta compreende a natureza melhor que a cabeça científica. Ah, que a cabeça científica. O poeta compreende a natureza melhor que a cabeça científica. E, portanto, o que a gente já disse, o que já disse, o que já disse, o que já disse, o que já disse, é o dia da poesia, porém eu quero dizer o nome do dicter Novalis, que o dicter, que o dicter, a natureza muito melhor verstece, como o nosso corpo, e a natureza, o uso de umvelte, o uso de umvelte, o uso de Klimacriso, não pode por todas as outras países, não pode por todas as outras países, porque, porque, essa problema, não pode fazer isso, apenas, podemos, nós podemos, aqui, e a minha pergunta é, se não conseguirmos uma resposta efetiva, se não conseguirmos uma resposta efetiva, se não conseguirmos uma melhoria planificação, se não conseguirmos uma melhoria planificação, se não conseguirmos uma questão mais rápida, se não conseguirmos uma resposta mais rápida. Eu acho que as Estados-Unis têm exatamente isso compreendido. A União Europeia parece aqui ainda algo mais desciais. Meu Interesse é agora da nossa posição. Então, como a gente pensa aqui, se não seria necessário, que a gente possa melhor planear. Um outro ponto, que também sejam com a geopolitação de nosso Kontinente, com a crítica com a natureza. Nós temos visto, que a gente já está na Hércules-Aufgabe e ainda está no sentido, no sentido da Unabhängigkeit de fossilem energético. Minha pergunta é, o que vocês têm aqui, no sentido da kritica com a ressourção, a gente já tem, se aqui já há ideias. E é muito importante, as pessoas de acordo com, que nós precisamos de essas ressourcências em Europa. E nesse sentido, eu quero Portugal trazer para o que nós. Nós estamos muito bem, principalmente, em grânsa, nós estamos aqui em Startlöchern, porque nós começamos muito bem com erneu, mas o que muitos não sabem, Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Laje, além de um deputado desta Assembleia da República, é também um poeta com obras publicadas, sei eu, em português e em castelhano. Não sei, Sr. Deputado, se tem obras publicadas em alemão, mas é tempo também de começar a trilhar esse caminho, um conhecedor profundo da língua e das literaturas românicas. Fica aqui esse apontamento, porque é de justiça fazê-lo e obrigado por trazer a poesia também. Nós temos mesmo que terminar, sim, 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 mas por isso, nós temos mesmo que terminar e depois de fazer a tradução disto eu ia dar a palavra ao Sr. Presidente da Comissão do Bundestag porque assim tínhamos combinado para poder terminar e fazer uma intervenção final. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, 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 Sr. Deputado o presidente do Bundestag do Ausschuss, a oportunidade de algumas perguntas. Muito obrigado por essa discussão. Eu vou me dar a daraus cinco pontos para o mais um grande trabalho. Primeiro, nós precisamos um novo a energia rápida, Solange wir ihn noch nicht haben, müssen wir, das ist in Deutschland relativ klar, auch noch Energie importieren. Muito obrigado por esta discussão bem interessante. Então, gostaria, em jeito de resumo, só destacar quatro pontos para possíveis ações conjuntas entre os nossos países. Em primeiro lugar, constatar que precisamos de acelerar a ampliação das energias renováveis, mas enquanto isto não for um facto, ainda não tivemos conseguido essa ampliação, países como a Alemanha, continuam a precisar de importar energia. Dabei müssen wir den sozialen Aspekt beachten. Wir müssen aufpassen, dass in dieser Energiewende, die wir machen, niemand abgehängt ist, weil wenn jemand abgehängt wird, wird die Akzeptanz für diese Energiewende sinken. Und mit dem, 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 die Akzeptanz für die Energiewende sinken. Wir müssen uns nicht aufpassen, dass niemand auf der Weg. Denn wenn jemand auf der Weg ist, werde diese Energieformatze verletzen geben. Wasst die Energiewende sinken? E enquanto precisarmos dessas importações de energias fósseis, temos que olhar bem para o preço dessas fontes energéticas, porque, caso contrário, podemos rapidamente perder nessa competição com outros países, inclusive os Estados Unidos. E um último ponto. Nós, enquanto país altamente tecnológico, e aqui, não falo da Alemanha, mas no espaço europeu no seu todo, nós temos essa obrigação de desenvolver as tecnologias e disponibilizar as tecnologias para fazer frente às alterações climáticas e disponibilizar, depois, essas tecnologias aos países que, por isso só, não tenham forças suficientes para enfrentar as alterações climáticas. Obrigado. E em todos estes pontos, seremos ainda mais bem-sucedidos, quanto melhor for a articulação, a coordenação entre os países da União Europeia individualmente, mas também a coordenação depois com as instituições da União Europeia. Portanto, isto em jeito de resumo, de conclusão, gostaria de agradecer a todos a participação ativa neste debate, tanto aos colegas portugueses como aos colegas alemães, e espero que estes desafios atuais e futuros possam realmente ser superados de forma bem-sucedida. Muito obrigado. Para terminar e para encerrar, queria agradecer a todos os senhores deputados, aqueles que nos vêm visitar e os que são aqui da Assembleia da República, que recebem aqueles que nos visitam hoje, agradecendo em especial ao senhor presidente, e se me permitem, um agradecimento especial ao nosso intérprete, que hoje foi absolutamente fundamental, dizendo que nós todos até parecemos mais clarividentes em alemão, porque quando a interpretação é feita, tudo soa com maior grávitas, quando nos ouvimos a nós mesmos em alemão. Muito obrigado a todos e dou por encerrada. e queria também fazer... Eu gostaria de agradecer a todos os senhores, e também a todos os senhores deputados, que nos visitaram, mas também aos senhores deputados do portuguesa Parlaments. Muito especialmente eu gostaria de agradecer ao senhor presidente, e, se me permitem, também a todos os senhores deputados do senhor Dolmetscher, que foi muito importante para a nossa comunicação, e principalmente para nós, portugueses deputados... Sabe, mas faz isso. E aí, se me permitem, para nós, portugueses, para os senhores deputados, é sempre muito bom. Então, faz isso, e parece que as nossas disserções, nos senhores, e os senhores deputados, e, por isso, foi muito interessante, isso me verá-lo. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto